A bala, mas é claro, é para controlar o sequestrador, aí de novo um momento, gente, ele joga a mala com uma negociação com a polícia, está com uma máscara, uma blusa, uma espécie de blusa, aí desse momento ele é alvejado, provavelmente na perna, porque ele se ajoelha, aí um bom trabalho da polícia, conseguiu mobilizar o sequestrador, sei que...